Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Onde, Quando e Como Eu Quiser. O meu nome é Mariana Amorim e hoje estou aqui com o Bernardo Afonso, cofundador do Fumaça, membro dos Lotus Fever, escritor musical. Bem-vindo, Bernardo. Obrigado, obrigado pelo convite. Fala-me um bocadinho de ti, do teu percurso, conta-me coisas. Ok, então, como já disseste, sou o Bernardo Afonso. Gosto de me caracterizar como músico, engenheiro de som e jornalista. Sei que parece que faço muita coisa e depois não faço nada, mas a verdade é que estas são as três profissões que eu faço. E, portanto, sou músico, teclista e componho músicas. Tenho uma banda de rock chamada Lotus Fever. Faço também as bandas sonoras do Fumaça, das séries do Fumaça. Sou engenheiro de som, trato de toda a parte de som, de captação, edição, mistura, masterização do Fumaça, mas também faço, como disseste, produção musical. E sou jornalista, eu estudei comunicação social, na verdade, assisti do curso. Portanto, tive dois anos na Escola Superior de Comunicação Social. Ao fim de dois anos percebi que não era muito bem aquilo que eu queria fazer, não gostava muito da maneira como o curso estava a ser ensinado, não me revia muito em muitas lógicas do jornalismo. mas, paradoxalmente, uns anos depois, não, três, quatro anos depois, fundei o Fumaça com um grupo de amigos. Na altura, porque era o tipo do som, tinha os microfones, sabia mexer com aquilo, mas rapidamente tornei-me também jornalista e, portanto, apesar de não fazer as entrevistas do Fumaça, faço tudo o que é, ajudo sempre na preparação, tenho um trabalho de edição e de fact-checking. Portanto, não costumo estar em primeiro plano do ponto de vista jornalístico, mas estou no background a ajudar os meus colegas. Começava, se calhar, então, pela parte da formação. O que é que te fez sair do curso de jornalismo especificamente? Até porque tu tinhas boas notas. Tu eras um dos melhores alunos da turma lá na ESC. É verdade, é verdade. Portanto... Ou seja, eu acho que uma das coisas que me fez... Hoje em dia estou um bocado mais pacificado com essa decisão e com aquele período. Na altura, vivia um bocado revoltado com aquilo que estava a passar, por várias razões. A primeira razão, para mim, hoje em dia, é a principal. Eu ia com umas expectativas muito grandes do que seria a faculdade. Que eram? Que era... Eu sempre gostei da escola. Eu sei que isto não é uma posição muito popular, mas eu adorava a escola, adorava estudar. E ia com uma expectativa de que a faculdade, a universidade, era um local onde eu ia ter professores que eram inatingíveis intelectualmente, que ia ter coisas complicadíssimas, que ia aprender. E a verdade é que não foi bem isso que eu senti. Senti que, por exemplo, havia uma diferença muito grande de tipos de alunos, de preparação dos alunos que estavam no curso. Apesar de ser um curso com uma média elevada. Eu tinha... Eu estou sempre a dizer este exemplo. Eu tinha um colega na turma que mal sabia ler. Mal sabia ler no sentido em que... De interpretação? Interpretação. Interpretar um texto, ler um texto, notava-se que ele tinha dificuldades a ler. Mas não quer dizer nada. Eu percebo que uma pessoa pode ser jornalista e não ter que ler espetacularmente bem, mas houve ali uma data de coisas que eu comecei a perceber. Ok, nós não estamos aqui, um, não estamos todos no mesmo nível de preparação. Isso é algo interessante até para pensar sobre o que é que falha no sistema de ensino ao longo do país inteiro para um tipo privilegiado como eu, que teve uma escola privada, que teve acesso a tudo. Obviamente tinham uma preparação, porque sou um privilegiado, mas se calhar um tipo que vem de outra região do país, onde se calhar não tinha dinheiro para ter os livros que eu tinha em casa, ou não tinha dinheiro ou possibilidades para ter atividades extracurriculares que me estimularam ao longo da vida. Ou capital cultural, por exemplo. Ou capital cultural, exatamente. De ter pais como eu tive que estudavam comigo, que me explicavam as coisas. Quer dizer, estas coisas todas fazem com que quando chegamos à faculdade, por um lado, é como se fizessemos sistemas de ensino completamente diferentes. E, portanto, bati um bocado de frente com a realidade. Saí um bocado da minha posição de privilégio, entrei em contacto com outras realidades que não eram a minha. Acho que a faculdade tem esse papel muito interessante e muito importante. Mas fiquei desiludido por essa lógica de que percebi que o grau de exigência numa faculdade não era aquilo que eu achava que iria ser. E, portanto, fiquei logo desiludido à partida. Depois, também, tenho algumas críticas, especificamente daquela escola, dos professores que eu tive. Tive professores que eu adorei. Por exemplo, estou sempre a dizer isto também, às pessoas que me conhecem, mas eu tive história com a Maria Inácia Rezola, que foi um privilégio brutal de uma professora que tive. E eu achava que a faculdade ia ser sempre aquilo. Mas, não, tinha também professores, e acho que hoje em dia não é nada polémico dizer isto, mas tinha professores, por exemplo, como a Ana Leal, que, entretanto, teve um processo disciplinar na TVI, que teve, assim, uma data de condutas pouco próprias do ponto de vista jornalístico, e ela dava-nos laboratório de investigação jornalística. Foi uma coisa que, ou seja, isto tudo para dizer, fiquei desiludido com o que o curso era do ponto de vista mais abstrato e com o que o curso era do ponto de vista prático, não é? Não tinha professores em que me revisse assim tanto, os conteúdos lecionados, para mim, não me puxavam assim tanto, então comecei a desviar para o que também estava a fazer na altura, que era, estava a estar jazz no hot club, e comecei cada vez mais a enxergar-me pela música, até que chegou um ponto em que eu percebi será que é jornalismo que eu quero fazer da vida? Por que não músico? E isso também é outra discussão muito interessante. Sim, por causa daquela ideia que nós temos de que ser músico ou ser artista não é uma profissão a sério. Exatamente, e esse aí, diria que, quando te falei da revolta que tinha nesse período e que hoje em dia estou mais especificado, tem mais a ver com isso, porque existem imensas barreiras a tu seres músico, ou a trabalhares numa área artística. Tu falo músico porque foi a experiência que eu tive, mas a verdade é que eu, que era o aluno certinho, com as boas notas, que sempre cumpri com aquilo que era de mim exigido, não é? Digamos assim, no dia em que eu decidi, ok, eu não quero tirar um curso superior necessariamente, não quero ser jornalista, o que eu quero é ser músico, quero ir trabalhar na música, quero ir perceber o que é que há por fazer, quero ir perceber o meu caminho na música. E na verdade o que aconteceu nessa altura foi que as pessoas à minha volta acharam que eu estava maluco. Não há outra maneira de dizer, tive bastantes problemas com a minha família, aliás, isso é uma coisa que até hoje se estende. A sério? A minha relação familiar deteriorou-se acentuadamente por causa disso, e nem estamos a falar do clichê dos pais que mandam fazer uma coisa, e tu agora não vais ser músico. Não, os meus pais até fomentaram que eu estudasse música, que eu tivesse... Até porque tu vens de uma família de músicos. Eu venho de uma família de músicos, exatamente, o meu avô é viola fado, a minha tia é fadista, do outro lado da família eu tenho um bisavô que também era músico, portanto tenho vários exemplos de música na família, mas o que aconteceu foi que, perversamente, por eu ser tão bom aluno e por haver tantas expectativas, lá está, de uma profissão séria, séria, de um curso superior, jornalista, quer dizer, para o jornalismo já era uma desilusão. Sim, porque não médico, porque não advogado. Médico, advogado, exatamente. Portanto, jornalista já era ali uma solução, quase uma solução B. Quando eu digo, então, não queres ser jornalista, queres ser músico, não é? Que ele foi visto como uma loucura, porque... Então, mas eu precisava, então, mas isso a música não der. E o argumento que eu usava sempre é isso, o jornalismo não der, não é? Eu lembro-me perfeitamente que uma das coisas que mais, que durante anos foi uma frase que eu repeti várias vezes na minha cabeça para justificar as decisões que eu tomei de ter deixado o jornalismo e ter ido pela música, foi, eu tive a sorte monumental de ter estado com o Mário Lajinha, privado, em casa dele, porque o meu professor, eu estudava no Conservatório Piano, o meu professor de piano conhecia o Mário Lajinha, e quando soube que ele queria ir para o jazz, antes de estar no hot club, portanto, no meu 12º ano, quando eu estava a escolher o que é que iria fazer, lembro-me perfeitamente de já estar com estes dilemas de jornalismo, música, e o Mário Lajinha disse-me uma frase que eu guardo carinhosamente para o resto da vida, que é, mas eu não tenho a certeza que ser jornalista é mais seguro do que ser músico nos dias que correm. Hoje em dia, de certeza absoluta que não é. Exatamente, eu não tenho, eu na altura achei, ok, eu percebo de onde é que ele vem, até percebo, é tudo muito bonito, mas nem eu acreditava assim tanto nessa frase. Hoje em dia acredito profundamente. Isto não é dizer que ser músico é fácil, porque não é, de todo, eu percebo de onde é que vêm as preocupações das pessoas, o panorama cultural em Portugal, infelizmente, está muito, muito, muito atrasado, é preciso uma preservarança gigante, é preciso uma sorte descomunal, sorte essencialmente para se conseguir ser músico. É preciso uma rede de apoio? É preciso uma rede de apoio forte, é preciso já teres tido um background que te permita ter um grau cultural e de acesso a montes de coisas que nem toda a gente tem, e portanto, sim, ser músico é difícil, mas a parte que eu não sabia na altura e que aprendi foi ser jornalista é de tão ou mais difícil, porque o jornalismo vive uma fase de precariedade absoluta, era uma coisa que eu não sabia, não me foi dada a ensinar no curso, eu só descobri isso. Ah, ninguém te disse. Ninguém me disse. Sabes que numa das primeiras aulas de teoria da notícia que eu tive na faculdade, a professora perguntou, então quem é que daqui está interessado em ser jornalista? E toda a gente, ciências de comunicação, eu, 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 vou levantar, e ela disse, pessoal, para muitos de vocês não vai dar. Isso é engraçado. E foi o nosso primeiro dia na faculdade. Isso é engraçado, mas eu não te posso garantir que não me tenham dito isso, se calhar até me disseram, mas o que eu pensei foi, ok, está bem, mas se eu for o melhor aluno do curso... Dá? Dá, vou para o público, vou para o Expresso, vou para um grande jornal, e pá, sou jornalista, claro, não é de começar logo a receber um grande salário, mas aquilo sobe. E o que eu aprendi mais tarde é que não, não é nada assim, não é nada assim ao ponto de termos, e eu conheço, não estou a dar um exemplo hipotético, estou a dar um exemplo que conheço, de termos pessoas que trabalham em grandes redações, que ganham prémios importantes de jornalismo e ganham 800 euros, não é? E, portanto, houve um período da minha vida, o tal período onde eu desisti da faculdade e tive os tais problemas em que eu fui trabalhar para um call center, e era mais ou menos isso que eu ganhava. E, portanto, é difícil encaixar que um jornalista que tem um curso superior, que é bom naquilo que faz, que ainda por cima é premiado, isto os prémios no sentido de é reconhecido, é de facto, não é só bom, é extraordinariamente bom, trabalho numa redação a ganhar 800 euros. Não é que, eu não sou até, sou profundamente esquerda e, portanto, custa-me que existam grandes distinções salariais, mas a verdade é que vivemos nesse mundo, e vivendo nesse mundo, eu não sei se a maior parte das pessoas têm a noção do quão explorados a maior parte dos jornalistas são, não tenho a certeza disso, aliás, eu aposto que a maior parte das pessoas não são, a maior parte das pessoas está convencida que... Eu concordo contigo nisso. Ah pá, um jornalista do público, do Expresso, eu estou sempre a ensinar estes dois porque são os órgãos de referência, não é? Sim, sim, sim. Eu acho que a maior parte das pessoas está convencida, não, não, eles recebem bem e não recebem. Eu acho que a maior parte das pessoas até está convencida que os jornalistas recebem muito melhor do que aquilo que recebem. Exatamente. Até mesmo de um ponto de vista de... há uma linha direta para o governo que paga o jornalista para... Exato, e isso não existe, não é verdade, e o jornalismo como... Não só, particularmente, nos jornalistas que fazem jornalismo, mas o jornalismo como um todo atravessa uma fase extremamente difícil e de questionarmos o que é que... Como é que isto pode ser sustentável daqui para a frente, não é? Era precisamente para aí que eu queria ir e também ligar aqui um bocadinho com o nascimento do Fumaça, que é que... O que é que justificou o aparecimento do Fumaça? O que é que vocês pensaram? Ok, há aqui qualquer coisa que está a faltar na forma como fazemos jornalismo em Portugal e vamos tentar fazer isto? Que buraco é que vocês vieram tentar preencher? Então, uma coisa que para nós é certa é que quando nós começámos a fazer o Fumaça, nós não sabíamos que íamos fazer jornalismo. Sim, porque primeiro ainda foi ali um podcast. Exatamente. E, na verdade, nós continuamos a ser um podcast e, portanto, a resposta que eu te dou quando perguntas que buraco é que viemos a ocupar, eu hoje em dia respondo claramente o dos podcasts em Portugal, porque aquilo que aconteceu foi que nós éramos uns jovens em verbos que ou haviam podcasts, ou haviam o This American Life, ou haviam os Serials e o Democracy Now. Pá, gostávamos daquilo e, na verdade, não havia nada em Portugal semelhante. Semelhante. Claro que há pequeninas coisas e, hoje em dia, especialmente nos últimos anos, isto cresceu exponencialmente, mas, na altura, nós não vimos, assim, muitas coisas a ser feitas. Sim, porque isto foi em 2016, certo? Exatamente, em 2016. E, parecendo que não, estes cinco anos fizeram uma diferença brutal no que é que são os podcasts. Hoje em dia, qualquer coisinha tem, eu não tive uma marca de ultracongelados que tem um podcast. Até está um bocado do contrário, parece que... Até tenho algum medo e penso algumas vezes sobre isso. Se o mercado não estará saturado? Não é um mercado saturado, mas esse não é, acho que, quase desprestigiante, de uma certa maneira, porque qualquer pessoa tem um podcast e, na verdade, eu adoro fazer podcasts e acho que há muita gente a fazer bem podcasts e acho que um podcast não é, pode ser, mas não é só, que é o que as pessoas acham, não é só montar dois microfones e ter duas pessoas a falar. Não é só isso, requer preparar. Até pode ser isso, mas para fazer isso, temos de estar ali a fazer qualquer coisa, tem de ter preparação, temos de ter uma ideia, um ângulo, uma... Há muita coisa... E não é que são só pessoas a conversar. E acho que é isso, um bocado, temos de tentar de fazer no Fumaça e que é a nossa evolução é... Há várias maneiras de fazer isto. Nós fazemos essa tal conversa, mas é uma entrevista que tem preparação, que tem isto e aquilo, mas também fazemos séries, também fazemos reportagens, fazemos outros formatos diferentes e muitos mais formatos haverá por fazer que nós não... Não é a nossa praia ou não vamos fazer, mas isto para dizer, o podcast eu acho que é mais pertinente do que nunca. Tenho medo que haja ainda uma... As pessoas não tenham percebido bem o potencial disto e, apesar de haver muitos, o potencial não está a ser verdadeiramente explorado. Em 2016 era exatamente isso que nós pensávamos, mas aí nem sequer tínhamos assim tantos podcasts, que é, isto faz-se lá fora, nos Estados Unidos já tinha, digo Estados Unidos porque é aquilo que nos é próximo, quer que éramos, quer não, culturalmente estamos muito próximos do que eles fazem. Aquilo que nós ouvíamos, as referências que nós ouvíamos já eram muito fortes, não é? E, por exemplo, o caso do The American Life, até é quase uma herança da rádio pública, não é? Da grande reportagem da rádio americana, que nós cá temos, mas até isso não é tão forte. E o que nós quisemos fazer foi, ah, bora fazer umas entrevistas. Olha, um bocado nessa lógica. Montar dois microfones e... e começar a fazer umas entrevistas. Com uma diferença que foi, nós não falámos com as pessoas só porque sim, logo desde o início começámos a perceber, ok, queremos entrevistar pessoas que tenham ideias sobre a sociedade, até daí o nosso slogan durante muito tempo, de queremos falar sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. E, portanto, sabíamos que queríamos algumas entrevistas com alguma profundidade, que não fossem coisas de 10 minutos e está feito. Não, uma hora de entrevista que dê para as pessoas explicarem os temas e que tivesse bastante preparação. E, portanto, obviamente, ao fim de alguma meia dúzia, 10, 15, não sei a dizer quantas, entrevistas que nós fizemos começámos a perceber que o que nós estamos aqui a fazer é aplicar uma lógica jornalística. Exatamente. Nenhum de nós era jornalista, a não ser a Maria, que tinha tirado o curso de comunicação social, mas nem sequer nunca tinha exercido enquanto jornalista. Nunca nenhum de nós tinha trabalhado numa grande redação. Não recebemos nada de jornalismo. Mas a verdade é que começámos a fazer um podcast, que nós gostaríamos de ouvir, portanto, como não o podíamos ouvir, fizemos, em que entrevistávamos pessoas sobre temas que usualmente nós não víamos. Não víamos ser tratados. Víamos ser tratados. Principalmente começámos também a perceber que eram sempre questões de direitos humanos, invariavelmente. A realidade foi que foi crescendo muito organicamente, nós gostávamos de fazer aquilo. Tínhamos outros trabalhos, quase todos. Eu, na altura, andava a fazer trabalho de road e técnico de som ao vivo. O Ricardo e a Maria trabalhavam numa startup. Bem, tínhamos trabalhos completamente diferentes. E a verdade é que foi crescendo e nós começámos a perceber que aquilo estava a ficar sério, porque também havia algum feedback positivo. Começámos a querer profissionalizar-nos e a pensar, pô, valeu o momento em que pensámos, se calhar tornávamos isto um órgão de comunicação social, se calhar concorriámos a bolsas de jornalismo. E o que aconteceu foi que, de facto, em 2018, espero não me estar enganando as datas, mas em 2018 fomos financiados pelo Open Society Foundations. Recebemos uma bolsa para criar uma redação e ter jornalistas a trabalhar no Fumaça profissionalmente, tornar-nos um órgão de comunicação social. Entretanto, já tinham entrado mais algumas pessoas para a equipa, primeiro voluntariamente, depois a serem pagas. e a partir daí, e agora devolvo-te-se cá para fazer perguntas ou falarmos sobre outra coisa, mas a partir daí nós percebemos, ok, nós estamos a fazer um podcast, e é esse o lugar que nós viemos a ocupar, de jornalismo com tempo e profundidade, portanto, não nos ficar para aquelas lógicas de 5 minutos, bora saltar, bora fazer não sei quantas notícias por dia, bora não explorar nenhum assunto aprofundadamente. Ou seja, ser mais focado no como e no porquê e menos no o quê, quem, quando e o outro. Exatamente, exatamente, essa lógica do jornalismo que tem de explicar uma data de quês e de... Essa lógica é necessária para jornalismo de atualidade. É necessária para jornalismo de atualidade, eu concordo contigo, ainda assim, eu percebo que o jornalismo de atualidade tem de ser... As pessoas têm de saber o que é que se passa. Certo, ainda assim acho que falta alguma profundidade no jornalismo de atualidade. Isso concordo. Eu, por exemplo, eu gostava, eu faço muita força para poder ver o telejornal, mas eu não consigo. Eu, nas últimas semanas, tenho tentado insistentemente e eu sei que estive a ver, não foi o telejornal principal, mas vi nem a RTP1, que deveria prestar um serviço público e prestem muitas coisas, mas o jornal do meio-dia foi, eu apontei na altura porque partilhei no grupo do Fumaça, uma hora e um quarto. Uma hora e um quarto foi a falar de... Todas as notícias falaram durante uma hora e um quarto da pandemia e não foram notícias especialmente relevantes, não sou negacionista nem nada que se pareça, mas foram, quer dizer, diretos de centros de vacinação a perguntar a pessoas como é que se está a sentir. Isso é irrelevante do ponto de vista jornalístico, não responde a absolutamente nada e foi uma hora e um quarto disto e no final houve um espaço para uma única notícia sem ser sobre a pandemia e que foi sobre o quão... o quão chateada a família real britânica estava porque houve agora lá aquele escândalo de pedofilia lá com o príncipe e que isto vinha estragar o ano do jubilado a rainha. Eu nem sei quem é que escreveu esta notícia, nem percebo como é que isto é possível, nem percebo qual é que é o critério por trás disto e, portanto, concordo contigo, é preciso jornalismo de atualidade, que tem que ser mais rápido, que não consegue ir em tanta profundidade, mas... Mas ele pode ser feito de outra maneira. Pode ser feito de outra maneira, exatamente, exatamente. E, claramente, as televisões, principalmente, não andam aqui a... não andam a pensar verdadeiramente em critérios editoriais que esclareçam as pessoas sobre o que se está a passar. Ou, às vezes, irem direto para um centro de vacinação para perceber como é que uma pessoa se está a sentir, não esclarece ninguém de absolutamente nada. Não, é a esgralha. É a esgralha, exatamente. E depois lá está, voltamos à precariedade do jornalismo porque o que se exige dos jornalistas é que façam cinco, seis, sete peças por dia. Sim. Ninguém tem tempo para pensar profundamente sobre aquilo que está a fazer. Ou, às vezes, para verificar aquilo que está a ser feito. Exatamente. E, sim, precisamos da atualidade, mas nem 8, nem 80. Não podemos estar aqui a encher uma grelha durante uma hora, sem ninguém pensar bem sobre aquilo que está a ser feito. Com uma data de direitos que ninguém percebe muito bem para que é que aquilo existe. A falar sobre temas que é a pandemia que está a dar e é a pandemia que as pessoas querem. Pum, mas vamos falar sobre a pandemia sem matéria para falar. Não há mais nada para falar. Claro que podemos falar da pandemia, obviamente. E há coisas interessantes para falar da pandemia. Mas não ir a vários pontos do país e ver como é que está a correr a vacinação hoje. Isso não faz sentido nenhum. Todos os dias da semana? Obviamente que não. Agora, achas que chegámos a este ponto no jornalismo? Achas que isto foi uma cova que o próprio setor cavou para si própria? Qual é o papel que as redes sociais e a internet tiveram nisto? Como é que chegámos até aqui? Eu acho que sim, é uma cova que o jornalismo tem vindo a cavar ao longo dos anos. E não sei se desde o início daquilo a que nós chamamos de jornalismo propriamente dito. Eu acho muito perverso, e indo logo para mim o que é o elefante na sala, eu tenho muitas dúvidas cada vez mais sobre o papel da publicidade no financiamento do jornalismo. Vocês no Fumaça não têm publicidade. É um princípio que nós temos, não te posso dar uma garantia que seja aditerno, não sei o que é que o futuro reserva, mas para nós fica muito claro que neste momento onde estamos não faz sentido ter publicidade e cada vez mais temos a certeza de que se calhar é mesmo por aqui, se calhar é mesmo por aqui, se calhar é arranjar outras formas de financiamento. E porquê publicidade? Não é nada em particular contra a publicidade. É porque essa cova de que falávamos é criada exatamente ao longo de anos, e isto tem muitas coisas que vão aprofundando essa cova, que estão ligadas à publicidade. Portanto, nós chegamos, se um jornal ganha dinheiro, e ganha dinheiro por publicidade que é apresentada, e isso tem a ver com métricas de cliques, de quanto tempo é que as pessoas passam num dado artigo, obviamente que chegou a um ponto, e acho que é esse o ponto onde nós estamos, onde, mas porquê que eu vou estar a falar como, por exemplo, o Fumaça falou, e não é que nós, atenção, há muita gente a fazer excelente jornalismo, estou a falar agora em causa própria, porque para mim é mais fácil, mas nós passámos dois anos a investigar a segurança privada em Portugal, e falámos sobre isso ao longo de quase 11 horas numa série. Nem tudo precisa de ser tão exagerado. Mas aqui a pergunta é, não é um tema especialmente interessante? Um. Dois. É para falar de seguranças? Que íbamos falar da pancada e da violência. Sim, isso é uma parte da história. Há uma parte da história que, obviamente, é inegável, que existe um problema de violência associado à segurança privada. Agora, mais difícil do que isso é, mas e porquê que isto acontece? Porquê que isto acontece? O que é que nós poderíamos estar a fazer diferente enquanto sociedade? Isto é chato. Isto é chato. Eu sou o primeiro a dizer trabalho nisto e, muitas vezes, isto é chato. Era que eu ouvi e não achei chato. Mas lá está. Esse é que eu acho que é o trabalho do jornalista. Obrigado por teres gostado. Ainda bem. Fico muito contente. Quer dizer que conseguimos fazer alguma coisa de diferente e lá está, arrumar a questão de... Eu sei que nem tudo tem que ser tão profundo e tão demorado como aquilo que nós fazemos no Fumaça, mas acho que há um meio termo. E acho que parte do trabalho do jornalista, se não grande parte do trabalho do jornalista, é isto é importante e eu tenho que mostrar às pessoas que isto é importante e, portanto, tenho que arranjar formas de mostrar às pessoas que isto é importante. Isto é um trabalho do jornalista. Agora, quando os órgãos de comunicação social convencionais, tradicionais, se é melhor o que quiseres, a maior parte dos órgãos de comunicação social, os grandes grupos de mídia, são financiados por publicidade e têm a ver com cliques, todos nós sabemos o que é que é ver uma notícia do Correio da Manhã, que nós até podemos não gostar do Correio da Manhã, podemos não nos rever naquele tipo de jornalismo, mas nós vamos ter que clicar para perceber mais o contexto daquilo, porque aquilo está feito daquela forma, chamado clickbait, não é? E mesmo que não seja clickbait sobre coisas, sei lá, é fácil falar de... É fácil falar do Vieira, ou do Novo Banco, ou do... E que são temas, volto a dizer, acho que são excelentes exemplos por isto, que é, são temas, para mim, estruturais da nossa sociedade, importantíssimos de falar, onde existe imensa matéria para analisar, mas nós ficamos pela espuma dos dias, que é, ficamos ali pelo... É pá, bandidos, pela conversa de café. Isto se for uma conversa de café, é uma conversa de café, todos nós já dissemos, bandidos, tudo bem, há cada coisa no seu lugar. O papel do jornalismo, acho que não é exatamente dizer, olha, mas estes bandidos... E até publicamos aqui uma foto do senhor em pijama, porque como é um bandido, merece estar em pijama com uma foto que foi tirada, presume-se por alguém que tenha estado no processo de detenção, presume-se que tenha dado a alguém, neste caso até se sabe, não a quem diretamente, mas sabe-se aqui o órgão de comunicação social, neste caso a TSF, e a TSF publica, e todos os outros órgãos que produzem aquilo, e ninguém... Porquê? Aqui o meu ponto é este, é porquê? Porque é mais imediato, traz mais cliques, gera mais partilhas, publicar a foto do render em pijama, do que ir perceber, e há muita gente que o faz. Porquê é que foi tirada uma foto do render em pijama? Por exemplo? Se isso é legal. Por exemplo, isso é uma questão super interessante, e não é tão popular, digamos assim, mas o jornalista se calhar pode explicar porque é que aquilo é proverso. Há uns dias há uma pessoa, um comediante, que eu até me demiro bastante, e que costuma ter um olhar sobre a sociedade bastante. Eu acho que sei do que é que estás a falar, eu também vi e fiquei a sério. Ah, não tem problema nenhum, porque acho que isto é super democracia, e isto é exatamente para discutir, mas foi um vídeo do Diogo Batáguas, que costuma ter um olhar muito perspicaz sobre a sociedade, que eu costumo rever, senti-me profundamente desconfortável a ver um vídeo dele, porque pensei, eu percebo de onde é que tu vens, mas eu gostava demais de alguma elevação, a fazer piadas. Certamente, para mim, não é que não se possa fazer piadas, já com o que quiseres. Agora, o que ele estava a criticar eram outras pessoas que disseram que aquilo não se fazia, e ele interpretou aquilo como uma proteção de alguém que é... Que não tem o direito a ser protegido. Sim, ou há uma reverência até para alguém que é... Essa reverência existe. A nossa reverência para com os ricos é grande. Eu tenho muitas dúvidas que, sei lá, um tipo como o Daniel Oliveira, que foi uma das pessoas que eu mostrou, que tem alguma reverência com o Rendeiro, quando diz que é inadmissível ter-se mostrado uma foto daquele indivíduo. Porque há um grau acima. Não é por um tipo ser, e aqui perdoem-me a expressão, conversa de café, por ser um bandido, eu considerar um bandido. Sim. Ele não deixa de ter direitos. Atenção. E acho que isso é que é a sociedade democrática, é termos elevação para perceber que sim, eu sou um ser humano falível e que tenho uma data de preconceitos e que é um bandido, mas quando ligamos o chip jornalismo e quando ligamos o chip, ou o chip não só jornalismo, mas não, vamos discutir a sério do ponto de vista legal, democrático, de direitos, quer dizer, aquilo é inadmissível. Voltando a isto, há uma grande volta para dizer o seguinte, que é, é muito mais fácil estar a reproduzir aquela foto ao limite, porque vamos carregar, vamos ver, vamos mostrar aos amigos, vamos mandar, uma peça que explica, como estavas a dizer, ou porque é que aquilo representa um grave atentado ao direito de um cidadão, ou porque é que um cidadão, apesar de ser uma pessoa que cometeu crimes, apesar de ser um, pode ser condenado, pode ser o que quiser, continua a ter direitos, continua a ter direitos, por mais que isso nos custe, emocionalmente, continua a ter direitos, isso tem que ser explicado, e para além disto tudo, se calhar vamos perceber o que é que se passou no caso do Rendeiro, se calhar vamos perceber como é que, onde é que a justiça falhou, onde é que o sistema financeiro falhou, e isso é chato, isso não é tão partilhável, isso não é tão clicável, eu percebo, e acabando o argumento, voltamos então à nossa querida publicidade, que é, a publicidade não quer saber da qualidade do originalismo para nada, não quer saber da qualidade, as métricas não são essas, não é se uma peça veio reduzir o nível de entropia de alguém, do que os rodeia, não, não é isso, ou se a peça contextualiza. A métrica é, quantas pessoas tiveram, quanto tempo olhar para esta página. Exatamente, e portanto, sim, eu acho que temos um problema grande com a publicidade, temos um problema grande com o modelo de financiamento, porque atenção, eu percebo que depois o problema é, e é o que muitas vezes as pessoas dizem, ok, tiras a publicidade, então como é que vamos financiar isto? Porque é de facto complicado, por um lado nós temos profissionais que estão a cumprir, ou que deviam estar a cumprir uma função importante até do ponto de vista democrático, e portanto precisam de ser pagos para fazer o seu trabalho, e qualquer pessoa que trabalhe precisa de ser paga, e paga com dignidade e com direitos laborais. Portanto, por um lado, os jornalistas precisam de ser pagos, por outro lado, eu tenho uma visão, que acho que vocês no Fumaça até partiram, que é, a informação não devia ser um privilégio cercado por paywalls, só para quem pode pagar. Informação de qualidade bem tratada, não devia ser um privilégio. Como é que nós conseguimos conciliar estas duas coisas? Essa pergunta eu acho extremamente interessante, porque temos então as paywalls, não é? Vamos vedar os nossos conteúdos, vedando os nossos conteúdos, as pessoas então vão pagar pela informação. O que isto faz é, sim, há pessoas que vão de facto pagar por essa informação, mas é quem pode, era quem já iria pagar, é quem, na verdade, vai se informar e já tem a lógica de informação. E quem não tem esses hábitos? Como é que nós mudamos numa sociedade democrática? E bem, onde todos votam, e bem, todos votam, todos têm o poder de votar. E bem, como é que nós garantimos que a sociedade está com o mesmo nível de informação à partida? Como é que nós, até de certa maneira, elevamos o grau de discussão na sociedade? Não é com paywalls, certeza, eu tenho muitas dúvidas dos paywalls, mas a pergunta que tu fazias é muito interessante, que é, ok, então como é que nós financiamos isto? Acho que essa pergunta é extremamente interessante e essa é a discussão que pouca gente está a querer ter. Eu não tenho nenhuma resposta, Pois é, eu já vejo pessoal a começar a ter essa conversa, eu acho que ainda ninguém chegou a nenhuma conclusão. Exatamente, porque é muito complexa, se calhar obriga-nos a rever muitas coisas da sociedade que nos rodeia, do mundo no qual estamos inseridos, não é só Portugal, estas lógicas capitalistas onde nós vivemos têm um efeito extremamente perverso em muitas áreas e no jornalismo concretamente, como eu te estava a dizer, não tenho nenhuma resposta nem ninguém terá. Aquilo que nós no Fumaça tentamos fazer, aquilo que procurámos fazer e é um objetivo que nós hoje em dia mais do que nunca consideramos bastante realista, bastante possível, é criar um órgão de comunicação social 100% financiado pelas pessoas, sem paywalls. Nós não temos nenhum tipo de paywall, não vedamos nenhum conteúdo, porque são pouquíssimos os conteúdos do Fumaça que são verdades, digamos assim, e nenhum deles é jornalístico. Como é? São, é pá, incentivos que as pessoas têm a poderem contribuir, terem acesso a workshops, terem acesso a SMN, afim, Essa foi a razão pela qual, por exemplo, eu me tornei patrona do Fumaça, foi para poder ter acesso aos workshops do Fumaça. Pronto, exatamente, ou seja, uma pessoa como tu, nós fazemos esse tipo de coisas, podemos chamar-lhe conteúdos verdades, mas não são jornalísticos. Sim, todas as vossas peças jornalísticas continuam. Tudo o que nós fazemos jornalisticamente está aberto a qualquer pessoa. E aliás, nós temos muitas pessoas e há uns dias recebemos um mail e quero exatamente uma pessoa a perguntar sobre esses conteúdos verdados. Porque o que a pessoa dizia era eu pago pelo Fumaça porque eu posso pagar e quero que isto continue e quero que seja aberto a toda a gente. Ok. E eu acho no nosso caso, aplica-se a nós, está a funcionar e eu acho que é um dos caminhos possíveis é sim, há pessoas que percebem a importância do jornalismo e vão pagar por ele mesmo se não tivessem que pagar. achas que isso é sustentável a longo prazo num país com a nossa dimensão? Acho, cada vez mais acho e digo-te porquê porque eu desconfiava disso muito há três anos. Desconfiava bastante apesar de ter sido o caminho que nós tentámos que iniciámos no Fumaça e tentámos fazer a ver, por uma vez isto é possível, criar um órgão de comunicação social 100% financiado pelas pessoas que é uma coisa que nós já andamos a pesquisar e acho que na Europa inteira não existe. Existem projetos que estão muito próximos disso, até mais avançados do que nós mas não existe alguém que seja 100% financiado por pessoas ou acho eu, não tenho a certeza do que estou a dizer se é que existem o Bristol Cable existem alguns projetos muito interessantes que são praticamente financiados por pessoas não sei se é 100%. No entanto, nós por exemplo no Fumaça o que nós reparamos é ponto prévio nós temos contratos de trabalho temos contratos recebemos aquilo que não recebemos salários milionários mas somos bastante acima da média de pessoas que trabalham em órgãos de referência qualquer pessoa pode ver quanto é que nós ganhamos onde é que estamos todos os cêntimos que nós gastamos estão disponíveis no nosso site essa informação aberta essa informação aberta transparência radical explicar às pessoas onde é que nós onde é que nós gastamos o dinheiro como é que o estamos a aplicar temos contratos de trabalho seguros de trabalho temos agora até bolsas de formação dos jornalistas isto para dizer que estamos a gastar numa ótica capitalista poderíamos gastar muito menos muito menos mas não nós fazemos questão de gastar aquilo que é preciso gastar para as pessoas dignamente viverem temos aumentos salariais temos tudo aquilo que nós gostaríamos de ver refletido na sociedade e dizemos às pessoas o seguinte que é nós vamos ter todos os conteúdos abertos o que vocês vão ganhar por serem patrões do Fumaça é muito pouco é muito pouco é saber que estão a ajudar um projeto é saber que estão a ajudar um projeto e o que aconteceu foi que três anos depois de nós lançarmos as bases para isto acontecer nós neste momento somos sensivelmente 50% financiado pelas pessoas 50% as perspectivas que nós temos de crescimento porque sabemos como é que convertemos as pessoas como é que as pessoas pagam quantas pessoas é que ficam temos estas métricas todas e como é uma previsão não há uma certeza mas a nossa previsão é que com os trabalhos que temos em carteira a serem preparados para ser lançados com portanto o Fumaça a crescer ainda mais a nível de público que atinge é muito provável que nós no final de 2023 portanto daqui a dois anos sensivelmente possamos ser se não for 100% é praticamente 100% financiado pelas pessoas é um objetivo muito concreto as pessoas no nosso site podem ver as nossas taxas de crescimento como é que nós temos este plano mas sim é possível ter uma redação neste caso de 7 pessoas a trabalhar a tempo inteiro na verdade nós agora até somos 8 porque há uma pessoa que não trabalha a tempo inteiro mas faz a parte de contabilidade e da administração a parte mais chata digamos assim por nós sim e a verdade é que é possível financiar jornalismo sem recorrer a publicidade idealmente sem recorrer a bolsas de jornalismo isso é outra questão muito interessante que é podem nos acusar ah mas vocês para chegarem aí tiveram que ter bolsas de jornalismo certo isso é uma questão bastante interessante que é ainda assim enquanto sociedade nós temos que perder ou seja foi preciso um capital inicial é preciso um capital inicial e isso é extremamente interessante mas indo por partes se é possível eventualmente criar um órgão de comunicação social que não vai lá está pelos cliques ou pelas coisas que são populares partilháveis não nós vamos por aí é possível criar esse órgão de comunicação social e ser financiado só pelas pessoas sem publicidade tudo aberto? é possível é perfeitamente possível e se houvesse mais pessoas a tentar isso se calhar estávamos a mudar aqui um bocado a lógica das coisas eu acho que isto não é válido só para o jornalismo isto é válido tudo que é o fenómeno não é pela plataforma em si mas o fenómeno Patreon não é? o fenómeno de patronos quer dizer a quantidade de pessoas que criam conteúdos digitais e que pá financiam o seu trabalho porque as pessoas querem pagar para terem aquilo mesmo que não sejam obrigadas a pagar para ter acesso aos conteúdos e achas que isso é possível achas que é possível fazer-se isso não não numa lógica de slow news ou seja de qualidade versus quantidade é possível por exemplo fazer um órgão de comunicação social de atualidade ou seja que tem de estar constantemente a ser atualizado nesse modelo? eu acho que sim não vejo porquê não porque eu não acho que o Fumaça seja financiado pelas pessoas pelo tipo de jornalismo slow que nós fazemos acho que o Fumaça é financiado pelas pessoas e cada vez mais o feedback que eu recebo é porque as pessoas estão fartas de lá está do jornalismo de treta que nós temos em maior parte dos órgãos de comunicação social porque há muita gente que está farta daquele tipo de jornalismo e não sabe para onde é que se há de virar quer ser informada quer se informar quer ter acesso a coisas que sejam bem feitas bem feitas bem pensadas que se revejam nessa ótica de epá isto foi pensado por uma pessoa foi pensado alguém perdeu o tempo para pensar nisto ou o tempo pode dizer tempo se calhar é um dia se calhar é um dia tudo bem mas alguém esmerou-se a fazer esta notícia da atualidade e portanto sim se o Fumaça não fizesse jornalismo lento não é o que se chama jornalismo lento mas se não fizerse portanto coisas que demoram de investigação muito tempo a ser exatamente de investigação coisas que demoram muito tempo a ser investigadas e que portanto só pontualmente é que as pessoas têm o retorno digamos assim agora há uma série para ouvir não é uma coisa semanal não é uma coisa semanal se bem que nós vamos lançando conteúdos e entrevistas até novas pelo meio mas cada vez mais não estamos a afastar disso sim porque o que as pessoas querem é conteúdos bons conteúdos bem pensados conteúdos que os ajudem a interpretar uma realidade como muito complexa e que se calhar é importante definir o que é que eu acho que é o papel do jornalismo e que se calhar é polémico para muita gente para mim não é nada o jornalista não é o iluminado que vem de explicar coisas que os outros não são capazes de perceber não é nada disso o que o jornalista faz é tem tempo tem que ter tempo para perceber um conjunto de coisas que o comum dos cidadãos não tem tempo para perceber porque as pessoas têm trabalhos têm vidas o mundo é tão complexo contando informação que a única coisa que eu quero é que alguém interprete a realidade por mim e que eu possa confiar e que ele me diga olha eu tive a ler isto e isto e isto e isto e isto e isto em conta fui a ouvir esta e esta pessoa coisa que tu não terias tempo para fazer de outra forma e a conclusão a que eu chego não é a conclusão a que eu chego é o resumo que eu faço destas coisas a maneira como eu organizei quase um resumo Europa-América não é? da informação é isto falei com estas pessoas tenho esta ética de trabalho venho daqui pensei isto desta forma li este este esta coisa pensa sobre isto e eu acho que é isto que o jornalismo deveria fazer pode ser numa coisa lenta como a fumaça pode ser uma coisa rápida da atualidade pá a notícia do dia é esta certo eu enquanto jornalista fui falar com esta pessoa e com esta pessoa e com esta pessoa tive isto e isto e isto em equação e ao final do dia eu conto apresentei isto sempre não vejo porque muita gente haveria de contribuir para esse jornalismo sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma tu falavas há bocado do conceito de transparência radical que é uma coisa que eu acho muito interessante pedido que me explicasse um bocadinho melhor esse conceito e como é que vocês o aplicam no fumaça e depois quando vocês falam da transparência radical no fumaça vocês falam de transparência quase que em oposição do conceito de imparcialidade jornalística vocês eu estou a parafrasear que é na impossibilidade da imparcialidade jornalística que temos a abordagem da transparência radical exatamente eu acho que nós temos muito a ideia clássica do que é um jornalista tem muito a ver com a objetividade e com a imparcialidade a isenção sermos neutros o jornalista quase como um transmissor impessoal da realidade isto é possível? não não é possível eu também acho que não mas podia que explicasses porquê sim sim não é de todo possível acho que uma das grandes mentiras que é meio difundida sobre o jornalismo é a questão da isenção o código deontológico do jornalista não diz uma única vez a palavra é isenção uma única vez uma única vez eu tenho uma carteira são 10 pontinhos andas com o código deontológico da carteira? portanto o código deontológico do jornalismo como o João Ferreira tinha a Constituição de Bolsa tu tens um código deontológico de jornalista a Constituição ainda é um documento relativamente grande sim o código deontológico dos jornalistas é super pequeno é um mini panfleto do sindicato é uma coisa super pequenina é muito o código de jornalistas lê-se em menos de um minuto é super pequeno nunca falo em isenção nunca falo em isenção porque é completamente impossível não só é impossível como é hipócrita e enganador isto é a minha opinião dizer-se que epá eu sou isente eu sou isente a ver este assunto eu não tenho opiniões eu não tenho experiência de vida não é verdade o que não quer dizer que tu não possas fazer um compromisso de epá eu estou a tentar ser o mais se quiseres objetivo possível isso aí eu concordo percebo é esse o compromisso que um jornalista faz apesar de eu ter as minhas opiniões eu estou a tentar guardá-las ao máximo eu estou a tentar não deixar que elas que elas turvem eu estou a tentar ser justo para pessoas para lados ângulos que eu não concordo mas isso não é dizer que estás a ser um ser superior não é? que é o que as pessoas acham que o jornalista é e que a maior parte dos jornalistas assume esse papel de até agora falar do ponto de vista jornalístico isente e tal não é verdade não é verdade não se consegue falar sobre vamos por exemplo uma coisa muito clara nós dizemos no Fumaça que somos progressistas isso é um posicionamento político mas é um posicionamento político que nós consideramos bastante justo dizermos ao que é que vimos que é nós temos pessoas a maior parte das pessoas do Fumaça são de esquerda de diferentes esquerdas até se quisermos mas temos por exemplo o Nuno que é assumidamente uma pessoa direita assume-se como um liberal mas há uma coisa que é transversal no nosso jornalismo e é por isso que escolhemos os temas que escolhemos é todos nós somos progressistas todos nós acreditamos na defesa acérrima dos direitos humanos e portanto se há um ângulo que nós temos que anunciar às pessoas a partir do que é o Fumaça é nós vamos falar sobre temas relacionados com direitos humanos é óbvio isto é um ângulo isto é um ângulo não há nada contra nada contra outro órgão que não fale de direitos humanos como primeira coisa mas todos os ângulos vão são são este nós somos progressistas porque acreditamos na defesa de direitos humanos isto também não é ser ativista não é dizer às pessoas o que é que vimos por exemplo eu acho que nós em Portugal temos especialmente essa esse tique de dizer que os órgãos de migração social são aqui imparciais isentos quer dizer vamos mais uma vez para a realidade americana e os órgãos dizem em que candidato presidencial é que apoiam eu não sei se precisamos ir tão longe quanto apoiar um candidato presidencial ou seja o que for mas tem muito tem muito menos pudor em dizer nós temos um viés nós temos um ângulo este é o nosso posicionamento em defesa disso eu acho que em Portugal há outro órgão que quebra um bocado com esta lógica que eu acho bastante interessante que é o observador e com muitas coisas que eu discordo muitas coisas que eu discordo do observador e tem muitas críticas a serem feitas essa para mim é uma lógica que deve ser feita não estão com grandes hipocrisias de eles dizem o que é que vem e isso é super honesto eles assumem-se de forma ora está transparente e eu que não escondo ninguém sou uma pessoa profundamente esquerda de repente leio um órgão de comunicação social como observador que tem um posicionamento olha lá está mais liberal mais da posicionamento um pouco mais de direita dá-me gosto de ler de repente aquilo não é para eu ser de esquerda e para eu ser de direita que eu não vou ler aquilo e retirar alguma informação daquilo não não até vou tirar mais eu sei de onde é que eles vêm sei qual é o ângulo deles e até interpreto e compreendo melhor tendo em conta esse viés exatamente isso é uma informação importantíssima para eu poder analisar as notícias porque lá está se não caímos naquela coisa que eu estava a falar há bocado que é o jornalista é um ser superior que compreende a realidade de uma maneira diferente é um crânio intelectual que o comum dos mortais não percebe o que ele está a pensar isso não é verdade o jornalista é um comum do mortal é apenas um cidadão como os outros que se dedica ao seu tempo a compreender algumas realidades e que os outros não têm tempo para ir compreender a fundo e que depois diz olha eu sou esta pessoa vim daqui tenho este pensamento claro que não é estar aqui as pessoas nunca vão saber tudo aquilo que eu penso mas é importante eu fazer um disso qual é o meu posicionamento exato isso é que para mim não tem problema nenhum eu ser jornalista e dizer sim sou um tipo de esquerda que acredito em direitos humanos acredito em valores progressistas e isso aí contextualiza as pessoas sobre aquilo que eu eventualmente vou escrever atenção isto não invalida volto a dizer que eu não tenho um código ideológico para cumprir sim um método um método e que não penso muitas e muitas vezes sobre calma isto é o meu eu lá está como estamos a falar é o meu eu de café ou é o meu não é eu na intimidade isto sou eu na intimidade a falar não é tem que pôr aqui tem que pôr aqui ou seja haver a barreira entre o Bernardo Afonso cidadão com opiniões e a barreira Bernardo Afonso jornalista que está a cumprir um papel exatamente profissional que sabe muito bem que tem que ter uma data de mecanismos que atenuem a personalidade dele atenuem as opiniões e isso sim isso estranha-se até porque uma das coisas que tu tinhas dito era que achavas que não conseguias ser jornalista eu estive a ler uma das pouquíssimas entrevistas que tu alguma vez destes ao jornal de negócios em 2017 que sim que não podias ser jornalista porque tinhas muitas opiniões exatamente bem tenho-te a dizer que quando é essa entrevista e hoje entre essa entrevista e hoje obviamente já não deve ser a mesma pessoa profundamente diferente profundamente diferente e eu eu continuo ou seja eu tinha uma visão lá está eu vinha dessa visão do jornalista aquilo que me venderam do jornalismo foi epá sim tens de ser muito tens de ser uma tela em branco exatamente tens de ser uma tela em branco e hoje em dia percebo que por um lado não tens de ser de tela em branco depois também me apercebi que com a idade ganhei alguma capacidade de não de me moderar mas de perceber ok isto é a minha opinião não há nenhum problema com isso agora perceber a opinião dos outros e se calhar era uma coisa que eu não estava muito pacificado nessa altura não estava de todo pacificado com isso até pela minha aí sim pela minha vida pessoal pela minha experiência ainda estava numa profunda fase de afirmação de me querer afirmar e de achar que portanto alguma coisa que fosse negar isso era um não me estava a afirmar era negar a tua identidade era negar a minha identidade hoje em dia estou mais pacificado com isso e sim tenho as minhas opiniões tenho as minhas opiniões e cada vez até tenho menos vergonha de as transmitir o que não quer dizer que não possa ter e paradoxalmente eu no formato até sou bastante chato com isso que é pôr o papel de advogado do diabo e se e se e se eu estiver profundamente enganado e acho que essa é uma grande pergunta que um jornalista deve fazer vezes sem conta e se eu estiver profundamente enganado e se isto acontecer e se eu estiver a ver as coisas completamente erradas e lá está é um treino que se tem é um treino que se tem portanto esta esta impossibilidade que vocês veem da isenção absoluta leva-os à transparência radical que se pratica exatamente esqueci-me de falar da transparência radical então temos essa vertente que estamos aqui a falar que é nós temos de dizer o que é que vimos e como já temos a falar extensamente nós dizemos o que é que vimos o estatuto editorial claro o estatuto editorial claro dizemos que somos progressistas à cabeça que somos dissidentes e isto dissidente não é só uma palavra de circunstância é porque nós discordamos profundamente da maneira como o jornalismo se faz discordamos profundamente da maneira como os temas são abordados a maior parte das vezes e queríamos vir dar uma espécie de pedrada no charque de tensão isto podia estar a ser tratada as coisas podem ser tratadas de outra maneira e portanto isso é muito claro e também depois e agora entrando na segunda parte o que para mim quer dizer transparência radical acredito que para a maior parte das pessoas no Fumaça também e que tem a ver com a questão de como é que nós nos gerimos como é que e já falamos brevemente sobre isso a tomada de decisão dentro da redação o Fumaça não é detido por uma associação sem fins lucrativos porque é um por a forma legal tem que ser assim mas quer dizer existe horizontalidade absoluta no Fumaça um toda a gente como já disse tem contratos de trabalho dois toda a gente ganha o mesmo toda a gente ganha o mesmo toda a gente opina sobre os caminhos que o Fumaça segue sem diferença não há hierarquias horizontalidade absoluta e isso depois traduz-se em decisões que são tomadas e que são ditas a quem? às pessoas que nos cheguem às pessoas que nos apoiam e não só as pessoas que nos apoiam as pessoas que não nos apoiam qualquer pessoa pode ir ao nosso site e ver uma data de comunicados sobre coisas que nos aconteceram e que se calhar a maior parte das pessoas nem sabia que aconteceu ou não sabia que aconteceu ou noutros sítios não diria como por exemplo quando acabámos parcerias projetos nós fazemos um comunicado como a inspeção periódica como a inspeção periódica exatamente explicamos porque é que acabou porque é que acabou quais foram as razões que levaram aquilo e se calhar até é desconfortável para muita gente não neste caso mas noutros casos que já tivemos mais antigos causou bastante desconforto nós publicarmos a razão pela qual a parceria tinha acabado mas nós lamentamos nós temos um compromisso com as pessoas de não há aqui lá está mais umas decisões que nós guardamos para nós jornalistas ou aqui nem as jornalistas vá gestores de um projeto e que as pessoas não podem saber o que é que se passou não 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 as pessoas querem saber o que é que se passou até porque são as pessoas que estão a meter o dinheiro e portanto têm esse direito exatamente e portanto também é outra coisa que é cada vez mais as pessoas elogiam essa posição e eu acredito mesmo nisso que se calhar se a maior parte dos órgãos de comunicação social tentasse tentasse isso era uma prova de confiança brutal que é achas que a comunicação social em Portugal não é transparente? acho que não é transparente eu percebo a tua pergunta irónica irónica mas sim não é transparente não é transparente de tudo primeiro pela questão que nós estávamos a falar logo no início que é a parte das pessoas não sabe quanto é que um jornalista ganha todas as pessoas que querem saber quanto é que eu ganho vão ao site o Fumaça e está lá todas as pessoas que querem saber quantos cabos de jack é que eu comprei para o Fumaça vão ao site o Fumaça e está lá qual é que eu comprei a marca o valor a loja e portanto nós temos todos os nossos orçamentos perfeitamente públicos e isto traz uma sensação de confiança brutal a quem nos lê ou seja repara como nem estamos a falar de critérios deontológicos jornalísticos não é nem sequer estamos a falar propriamente de matéria jornalística que estamos a trabalhar mas o que acontece é que as pessoas percebem ok alguém que nos dá porque sim porque está aqui para ver é tão transparente a este ponto de mostrar como é que receberam dinheiro ver os contratos não é que é uma coisa que nos acusam muito é recebem dinheiro do Jorge Soros amigos o contrato está lá o contrato está lá com as assinaturas podem dizer que alguém me liga a obrigar-me a fazer coisas isso não é real porque é ler o contrato o dinheiro é dado a fundo perdido e não seria e se assim não fosse se nós não tivéssemos essa independência não nos davam tanto dinheiro depois disso e diversas organizações houve várias bolsas de jornalismo que nós ganhámos e não foi só da Open Society Foundations toda a gente pode ver os contratos toda a gente pode ver exatamente onde é que nós gastámos o dinheiro e portanto isto transmite uma relação de confiança com as pessoas é o elogio que nos fazem muitas vezes é mesmo pessoas que até não apoiam o fumaço ou que seguem assim por alto amigos meus é ah pois é pá brutal aquela coisa do vocês publicarem orçamento eu acho que tem um quê de voyeurismo mas mas ainda assim é uma pedrada no charco no sentido das pessoas que têm a desconfiança que eu tenho acho que a maioria das pessoas tem esta desconfiança com os órgãos de comunicação social portanto achas que podia ser uma forma de combater a falta de credibilidade que se está a assistir agora no jornalismo a restabelecer relações de confiança entre o público e os jornalistas sem dúvida não é a única coisa certamente mas era uma maneira engraçada de tentar fazer a coisa aliás nós tentamos fazer isto e é de facto um dos pilares fundamentais dessa relação de confiança que nós temos com as pessoas que nos ouvem é essa transparência radical transparência radical aquilo que tu fazes que vocês fazem no Fumaça achas que é possível achas que alguma vez vai ser possível isso acontecer com outros meios de comunicação social em Portugal? não vejo porque não não vejo porque não porque eu acredito não, do ponto de vista da transparência achas que há interesse do ponto dos grupos de mídia de serem tão transparentes? ah, isso é outra questão ou seja se é possível não, sim que é possível eu sei agora se há interesse não acho que haja interesse e acho que é mas também acho que eventualmente acho que isto vai piorar a confiança dos leitores não só dos leitores já dos não leitores não é? porque esse é que é o principal problema também a confiança das pessoas nos órgãos de comunicação social ainda vai diminuir mais eu acho profundamente isto porque não vejo sinais de melhoria vejo algumas coisas a acontecerem muito positivas mesmo em Portugal temos estou sempre aqui a falar volto a dizer existem imensos projetos de jornalismo bastante interessantes em Portugal o Shifter, o Divergente o 74 o Divergente, o 74 por exemplo só para falar de alguns e não só o interruptor exatamente a malta do gerador e a revista Mamute que já nem é bem jornalismo portanto já estamos a entrar por campos que não são bem jornalismos que é mais transmídio existem montes de ideias e montes de malta a fazer coisas incríveis mas não são quem domina não são são um nicho não somos um nicho tal como a fumaça é é um nicho e portanto a pergunta e para os grandes não é? é possível fazer isso? eu sou daqueles que eu quero acreditar que existirão agendas ocultas certamente nos órgãos de comunicação social grandes sim até porque se é permitido que um órgão de comunicação não dê lucro numa sociedade capitalista é porque há qualquer coisa para além do dinheiro que está em jogo exatamente e portanto eu acredito ao mesmo tempo que eu sei que existem agendas ocultas também quero acreditar e acredito mesmo nisto a maior parte das pessoas que estão no jornalismo têm intenções boas sim sim eu também acredito nisso portanto não não acho que seja tudo preto no branco não é? não é tudo assim tão manicaísta pois por isso é que é tão complicado exatamente mas portanto o que eu acho que vai acontecer se calhar isto não é uma opinião popular ou pelo menos é uma opinião profundamente pessimista mas ao mesmo tempo otimista que é eu acho que nós vamos dar a volta e esta é a minha parte otimista eu acho que nós vamos ser confrontados vamos ser obrigados vamos ser enquanto sociedade vamos ser obrigados a pensar de facto este problema e a dar uma volta gigante ao que é o jornalismo e não só o jornalismo mas a informação como um todo o que eu acho e esta é a minha parte pessimista é que nós ainda não atingimos o fundo acho que vai piorar acho que vai piorar drasticamente acho que ainda não ainda não chegámos verdadeiro estamos a começar a ver o que é que vai ser o fundo do fundo e pronto isto gera problema falando do fundo do fundo debates das legislativas o que é que estás a achar da cobertura mediática nós estamos a gravar isto a meio de janeiro temos eleições a dia 30 estamos agora em pleno processo de debates televisivos o que é que te está a parecer esta cobertura mediática os mídias estão a funcionar aqui enquanto quarto poder a toda a força promovendo a democracia ou não? aqui é lá está quando eu disse tinha muitas opiniões depois quando estamos aqui a falar em contexto informal depois às vezes cedo mas esta é uma das vezes em que eu me vou se calhar ceder mas não tenho problema em nenhum isto força que ninguém nos ouve eu ontem estava em casa a falar com a minha companheira e disse algo como deveria ser possível processar esta malta porque estão é um atentado à minha liberdade de me informar é um atentado é um atentado para mim na minha opinião e muito especificamente os debates foco mais nisto é um atentado à democracia ou que estão a fazer porque eu nunca pensei a dizer isto mas eu tenho visto debates extremamente com potencial de serem muito interessantes também eu tenho visto líderes políticos a quererem debater ideias que é aquilo que eu até acho que normalmente não é não é bem por aí mas tenho visto mesmo discussões que potencialmente eram interessantes eu não estava a ver por exemplo o debate entre António Costa e Catarina Martins manifestamente aquilo tinha pontos em que era ok deixa-me ouvir deixa-me então ver o que é que este senhor defende deixa-me ver o que é que esta senhora defende vamos debater ideias vamos debater números vamos ver vamos ver o que é que cada um acha não há tempo não há tempo eu não consigo entender isso também é altamente impopular porque já havia ah tantos debates não sei o que pá mas quantas horas de comentário desportivo é que nós temos quantas horas de comentário aos debates aos debates portanto temos 25 minutos de debate e depois temos duas horas de uns senhores que especialistas lá estão os jornalistas iluminados que sabem tudo que nos vão dizer então o que é que acabamos de pensar daquilo eu não consigo ver coisa mais mas isto sou que se calhar sou um idealista eu não consigo ver numa sociedade democrática em que nós estamos a escolher uma Assembleia da República e portanto estamos a escolher deputados em que numa democracia representativa que nos vão representar estamos a escolher as pessoas que vão substituir que naquela sala vão estar a representar os nossos interesses exatamente e é importante dizer que a representar é dizer eu estou a depositar o que seria o meu voto numa democracia participativa em alguém é um é um testa de ferro de voto é um procurador do meu voto e eu não tenho eu tenho 25 minutos para 25 minutos para ver seja quem for a debater ideias 25 minutos é 25 minutos não dá para para nada nós podíamos pegar num tema numa pergunta e dividir só num tema só numa pergunta e não dava tempo para os dois lados exporem a sua posição e por isso é queimos em coisas ridículas e fundamentarem corretamente a sua posição exatamente e depois queimos em coisas ridículas como mesmo pessoas com quem eu não concordo politicamente eu vejo que eles não não eu vejo-os a pensar e dizer eu não posso ir por aí não posso explicar o que é que estou a querer dizer porque não tenho tempo porque corro o risco do quê? de ser impopular de haver um salmo de baita ali que cai mal não é? por alguma razão porque a pessoa não percebeu a ideia seja pelo que for porque as ideias demoram um tempo até a serem explicadas e pronto e perco uma não sei quantos porcento de voto ou perco a eleição porque disse ali porque me deixei cair e numa coisa onde não tenho tempo tentei começar a explicar fiquei a meio as pessoas não percebem acham muito escandaloso do ponto de vista popular ah e tal conversa de café não é? eita eu vou dizer isto pá pronto é isto e portanto acho sim acho criminoso o que está a ser feito a nível de debate um por causa do tempo dois uma questão que está rumo lá o que é quando é que aconteceu exatamente e até por acaso a resposta até tem uma resposta é só estou a ser retórico neste momento acho que percebem onde é que eu quero chegar quando é que um um fascista ditou o que é que é ou não tema de campanha que me digam um tipo de extrema direita proto-fascista que esteja sequer legalizado eu já acho polémico mas já nem vou por aí vou dou de barato muitas coisas à frente que é eu percebo e concordo é no campo das ideias que se desmonta uma coisa destas é no campo das ideias é no campo da discussão não tenho nenhumas dúvidas que a democracia aqui deste lado da sociedade onde comemos com talheres todos à mesa não tenho dúvida nenhuma que ganha qualquer debate que seja feito honestamente com factos não tenho nenhuma dúvida agora um não temos tempo para fazer esse debate e este formato de debates vai privilegiar vai privilegiar um tipo que está a mandar bocas e a dizer mentiras como por exemplo dizer que a última que ele disse e que lá está só uma pequeníssima porcentagem de pessoas é que depois vai perceber que aquilo é mentira é ela dizer que o rendimento social da inserção o valor que se pagava do rendimento social de inserção era um terço acho que era isto que ele dizia de todos os ordenados da função pública era qualquer coisa da administração pública mas alguém foi fazer as contas e o rendimento social da inserção custa 350 370 milhões de euros por ano era 370 1 terço dos salários da função pública acho que são 7 mil milhões ou uma coisa assim ou todos os salários da função pública agora sou a que não quero estar aqui a desenhar mas aquilo era completamente mentira mas aquilo era completamente mentira completamente mentira e qualquer pessoa que tenha assim uma noção vaga dos valores perceberia que aquilo não poderia ser bem assim e portanto podem-se dizer mentiras não há tempo para desmontar ideias é que a partir do momento em que começamos a ter intervenientes do debate que trazem que têm este tipo de estratégia o que é que se faz nós é muito difícil neste tempo nós fazermos um fact-checking indireto sim concordo concordo fazemos-o depois no espaço de comentário sim 1 eu acho que o jornalista tinha um que estar 1 acho que o tempo de debate é completamente errado sim eu quero só dizer que nós em Portugal há 40 anos atrás tínhamos debates de 4 horas ok tivemos o debate o debate Cunhal Soares tem acho que são aproximadamente 4 horas é um dos grandes debates que eu já vi na minha vida é absolutamente inacreditável o grau de preparação daqueles indivíduos concordando-se ou não e neste caso eu até tenho profundas discordâncias dos dois em várias coisas mas é fenomenal ver o grau de preparação e de noção do que é a sociedade e do que é que é suposto debater estamos a anos luz e temos dois jornalistas que sabem do que é que estão a falar tiver uma preparação brutal certamente não só eles estão ali os dois a dar a cara mas também é possível fazer fact-checking em direto quer dizer é preciso ter tempo e preparação suficiente para isso não é difícil de um jornalista ter uma data de primeiro vivemos um jornalista está com um intercomunicador não é só alguém está na regi no google não tem que saber exatamente ninguém tem que saber de cor mas isso é um grau de preparação mas com a quantidade de coisas que estão a ser ditas ali aos verbos eu tenho muitas dúvidas isto se calhar é um bocado ego trip ou fazer uma massagem no ego mas eu acredito mesmo nisto quando nós fumaça ainda não éramos jornalistas portanto não éramos a comunicação social sabíamos muito pouco e éramos uns miúdos que continuamos a ser mas ali ainda éramos mais miúdos nós propusemos a fazer uma coisa que até hoje em dia provavelmente se não é o conteúdo mais ouvido do fumaça é dos mais ouvidos que foi uma entrevista ao Sócrates e o que nós tentámos fazer foi o seguinte um lá está naquelas lógicas de sim há a operação marquês certamente que tem que ser escrutinado mas nós temos muito pouca prática em Portugal isto é com Sócrates como é com qualquer outro temos prática nula em Portugal uma pessoa acaba de cumprir funções governativas funções públicas acabou o escrutínio e isto não é possível numa sociedade democrática não é possível e o que nós pensámos é ok passaram-se na altura sei lá 10 anos ou o que foi não sei se eram 10 anos mas passaram-se uns anos da governação deste indivíduo vamos sentá-lo a uma mesa e questionar decisões que ele tomou e que agora sim nós já temos o impacto de algumas delas e portanto tivemos uma série de temas e estamos a falar com uma pessoa que à parte de matéria criminal acho que é inegável estamos a falar de um tipo que tem uma capacidade discursiva de debate de contraposição fora de série fora de série fora de série no sentido em que não é uma pessoa não ele tem um talento para aquilo de oratória remesso político de saber as coisas de puxar as coisas à maneira dele isto não é nenhum juízo de valor depois do caráter político ou da matéria criminal ou não é uma evidência que acho que qualquer pessoa consegue perceber e o que nós percebemos foi ok nós vamos estar aqui há alguns meses uma equipe inteira que na altura não era o nosso trabalho éramos uns miúdos a preparar-nos para isto a preparar uma coisa e o que aconteceu foi que eu guardo com carinho este episódio o que aconteceu foi que a meio da entrevista não era o Sócrates que estava por cima da argumentação de factos eram os dois jornalistas que estavam a fazer as perguntas que na altura era o Ricardo Seves Rigoer que ainda continua a ser jornalista no Fumaça e era o Tomás Pereira que já não faz parte do Fumaça porque entretanto se envolveu na vida na vida política hoje em dia é dirigente do livro e o que aconteceu foi que eles os dois preparados por uma equipe inteira que tinha feito um trabalho de investigação de meses para se preparar para aquela entrevista conseguiam rebater o que ele estava a dizer em tempo real e chega um ponto em que o Sócrates ri e diz gosto muito da arqueologia política que vocês foram fazer isto para mim é um elogio para mim é um elogio porque é exatamente esse o ponto é o papel de jornalista é esse e portanto quando voltamos aos debates desculpa para não estarmos aqui a pôr a filha à meada voltando aos debates o fact-checking indireto não há de ser 100% execuível tudo o que é dito ali obviamente mas voltamos ao 880 não há nenhum fact-checking nenhum fact-checking aquilo que implica implica tempo implica dinheiro que está a ser investido na preparação dos debates exatamente e depois tens outra coisa que é eu tenho visto moderadores apropositadamente puxarem não assuntos como por exemplo a questão da prisão perpétua sim o tema o debate entre o Rio e a Catarina Martins a Catarina Martins abre com uma pergunta da Clara de Sousa que diz este é um dos temas da campanha prisão perpétua e a pergunta que eu faço é mas é um dos temas da campanha para quem? e eu até dou de barato uma coisa que é nos dias anteriores falou-se muito a isso falou quem? vocês não foi que o que o que o que o que o que o André Coisinho que ainda há uma data de tempo a puxar destes temas que há século e meio que estão fora da da discussão política isso aí é o papel dele é exatamente isso que ele faz é exatamente essa jogada política porque carga de água é que puxamos isso para a campanha como notícia ah falou-se o André o André Coisinho que propõe isto e o Rio lá está muito parvamente tentou começar a debater aquilo e depois no debate a seguir ah isto já é um tema da campanha porquê? porque tem clickbait à mistura clickbait no sentido de é um tema popular é um tema partilhável é um tema que para muita gente tão abjeto que portanto fala-se os órgãos de comunicação social dão cobertura a isto não é? não há escutínio? a certa altura é um monstro que se autoalimenta exatamente é um monstro que se autoalimenta e depois temos então e para acabar este acho que é o segundo ponto que eu estava a dizer do que é que acho da cobertura das eleições miserável porque não existe critério editorial nem verificação de factos nem jornalismo verdadeiramente dito no que é no que são umas eleições e pronto e depois eu acho a terceira coisa que eu queria só não me podia deixar de dar esta para o que é quando é que é quando é que foi precisamente aceitável que as televisões tenham juntado entre si e dito sim senhor há aqui os debates com a vou usar agora mas com a populaça não é? 25 minutos para cada um distribuídos por canais mas depois vêm os senhores mais velhos discutir vêm os senhores que sabem que é o PS e o PSD atenção não estou a negar como são os dois maiores partidos da nossa democracia sim mas poderia-se dizer que há o critério editorial porque são os dois candidatos a primeiro-ministro como se nós estivéssemos a votar para o primeiro-ministro mas enfim mas a pergunta que eu faço mesmo que nós digamos ok não estamos a votar para o primeiro-ministro estamos a votar para a Assembleia da República e são os dois candidatos a ter o maior número de deputados na Assembleia da República mas então espera aí mas então qual é que é o momento se essa lógica for sempre aplicada pois isso é uma lógica de perpetuação de poder sim exatamente e portanto será que a democracia é verdadeiramente democracia quando nós temos estes pressupostos porque é que um partido como volta a dizer eu já assumi sou de esquerda mas e posso dizer até gosto do livre por exemplo ou até podemos ir ao bloco que é maior que o livre mas pronto mas então partidos como o bloco como o livre como o PCP ou um partido como o INCIDO LIBERAL ou até o PAN não tem o direito a poder ir para o combate político de igual para igual e eventualmente ter uma melhor proposta política crescerem e porque não destornar como já aconteceu em outros países da Europa PSD ou PS ou os equivalentes como já aconteceu em outros países na Europa não quer estar a competir nenhuma estou a falar de cabeça não sei se é exatamente assim mas em Espanha o PS o equivalente do PS em Espanha é bola hoje em dia praticamente não existe o equivalente do PSD em vários outros países também deixou de existir praticamente reduziu brutalmente e portanto é isto que é feito a democracia há pessoas com ideias com vertentes políticas diferentes com diferentes projetos para o país para a construção de uma sociedade futura e tem que ser-lhes dada exatamente as mesmas ferramentas para que o possam alcançar ora quando uma televisão diz não sim senhor tem aí tudo muito engraçado aí a brincar à democracia mas estes dois senhores estes dois partidos isto é que é sério então mas é exatamente são os órgãos de comunicação social a considerarem-se superiores à democracia e a dizerem à partida o que é que é mais ou menos aceitável na discussão democrática parece-me profundamente perverso e com isto teríamos muito mais antidemocrático sim teríamos muito mais para debater sobre as eleições mas acho que estas coisas são essenciais entretanto para fecharmos aqui e porque tu não és como disseste logo no início aliás eu estive aqui a falar contigo sobretudo sobre jornalismo quando tu colocas o jornalista como a tua terceira ocupação sim sim se falássemos sobre música tínhamos de tirar uma semana para isso é? ok pronto então vamos ter de marcar isso para mais tarde até porque temos o debate do PSD e do PS para ir ver mas queria falar só um bocadinho contigo sobre se é hoje em dia se achas que é hoje em dia mais fácil ser-se músico com as plataformas digitais porque as plataformas digitais vieram mudar completamente o paradigma também do jornalismo mas de tudo e mais alguma coisa tu por exemplo és produtor musical foste autodidata apesar de teres formação musical mas és autodidata de produção musical porquê? porque internet exatamente por outro lado temos plataformas como o Spotify que comem todos os lucros a um artista e hoje em dia se um artista não colocar a sua música no Spotify também não consegue tão facilmente chegar às pessoas ou quem diz Spotify diz um equivalente Youtubes etc exato como é que o que é que isto significa para ti o que é que tu achas disto? então acho que sentes-te injustiçado nem tudo é mais uma vez a sociedade não é assim tão preto no branco tão manicaísta quanto isso não é sim ou não uma coisa ou outra é mais complexo do que tudo a primeira coisa que eu gostava de arrumar porque é mais fácil não é preciso assim tanto tempo é eu vivo maravilhado com a sociedade tecnológica a sociedade de informação onde nós vivemos a internet eu não me lembro de um dia da minha vida sem internet as primeiras memórias que eu tenho de miúdo e eu tive a sorte de ter acesso a um computador logo com 4 ou 5 anos e lembro-me efetivamente ligar-me à internet e daquele barulhinho que fazia ou seja isto para dizer eu vivi cresci com a internet e não consigo imaginar um mundo onde não fosse possível eu saber qualquer coisa que queira a qualquer momento eu vivo fascinado com esta ideia que acho que não é suficientemente não é vezes suficiente repetida que é eu hoje em dia posso saber qualquer coisa qualquer coisa o que é que queres saber do mundo o que é que queres saber podes saber qualquer coisa podes também saber muita mentira muita coisa má sim é verdade mas eu digo isto porque eu tenho uma perspectiva muito pessimista sim 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 eu percebo a questão já lá vamos para usar a parte negativa eu percebo que sim ter toda a informação não é necessariamente uma coisa boa porque ter toda a informação precisa de um filtro exatamente e eu percebo isso ainda assim ainda assim eu sou mais para o lado do otimismo porque tu tendo tu tendo formação tendo filtro sabendo tendo literacia há não muito tempo tu não podias ainda assim fazer as tuas escolhas do que é que é a informação que te interessa ou não e isso é muito prático eu percebo que contamos a falar de democracia contamos a falar de fake news isso é um terreno pantanoso e difícil e com muitos problemas mas eu aqui sou muito concreto naquilo que eu estava a dizer que é a profissão que mais dinheiro se quiseres me dá eu hoje em dia consigo pagar as contas de casa fazendo jornalismo e música mas o que vem de base é engenharia de som é o facto e a engenharia de som eu nunca tive nenhuma escola não tive nenhum curso de engenharia de som o que aconteceu foi que eu há uns anos atrás lá está acontecido o curso de jornalismo percebi que para a música era muito complicada e já lá vou ao Spotify vou acabar com isso que é aí até onde eu tenho muitas críticas mas eu percebi que dificilmente eu conseguiria pagar as contas da casa ou não via um caminho assim tão óbvio para pagar as contas da casa sendo só músico sabia que é possível mas lá está aquele capital inicial que falávamos também no jornalismo havia ali um salto qualquer que me faltava e eu sabia que dificilmente era pela música que ali ia acontecer e isto coincide numa altura que eu me estava a apaixonar pela engenharia de som porque era músico fui gravar álbuns quando fui gravar álbuns a primeira vez que entrei num estúdio percebi que isto é absolutamente maravilhoso eu quero perceber como é que isto funciona e na verdade é isto que eu quero fazer e portanto eu comecei acabando a parte da internet eu aprendi a fazer a profissão que faço e continuo a aprender todos os dias através da internet através de uma ferramenta que há 20 anos não teria eu há 20 anos não era engenheiro de som ou outra profissão qualquer não era engenheiro de som eu paguei muito pouco de dinheiro pela formação que tive isto é uma segunda coisa paguei algum pouco algum ainda agora há uns dias comprei mais um está em promoção e comprei um curso que irá demorar um ou dois anos de engenharia de som mais avançada mas isto para dizer a informação está lá e se eu quiser durante muito tempo quando eu não tinha dinheiro gratuitamente eu comecei a aprender a fazer as coisas e isto para mim é quase que me arrepio falar disto porque é tipo é fantástico viveres nesta época histórica é uma ferramenta que te abre muitas portas exatamente e portanto eu hoje em dia consigo lá está numa série de fumaça eu faço engenharia de som e faço N coisas dentro de engenharia de som várias porque a engenharia de som tem várias áreas na verdade aquilo que eu gosto é muito técnico se calhar mas nós nem temos espaço para isso mas aquilo que eu se pudesse só escolher uma profissão teria dificuldade porque gosto muito de compor mas a minha profissão seria claramente misturador que é uma profissão dentro não bem da engenharia de som mas dentro da produção musical o misturador é um tipo que depois de estar tudo gravado depois de estar tudo feito tem as faixas num programa e a única coisa que faz é tomar decisões de volumes de reverbs de que constrói o cenário todo o ambiente todo e isso é o que eu gosto verdadeiramente de fazer mas depois faço uma data de coisas desde de captação de edição de composição de banda sonora de composição de banda sonora grave diálogos já te tinha elogiado a um bocado faço sound design faço foley faço mistura faço uma estilização faço uma data de coisas para fazer o que faço num podcast como é que eu poderia fazer isto tudo? Internet e portanto arrumei-se o assunto aqui só porque para mim acho que é muito visível o quão incrível é isso poder acontecer em relação ao músico acho que nós vivemos numa época incrível para músicos ainda estávamos a falar aqui antes da entrevista a trocar umas ideias sobre material de música e tal e sim nós vivemos numa época fantástica para fazer música do ponto de vista técnico a quantidade de ferramentas que existem mais uma vez de conhecimento muito mais acessível eu poder ir ao YouTube por exemplo YouTube e ver milhares de tipos absolutamente incríveis a fazer coisas que nunca me passaram pela cabeça inspiram-te dão-te ideias é fenomenal esta portanto vivemos numa época de dor para ser músico as ferramentas estão lá todas mas tem um lado muito perverso e esse é que é o ponto em que eu não sei se somos melhores ou piores porque se nós estivemos durante grande parte dos anos 50 para a frente na música quando começa a indústria da música a sério tivemos as editoras a dominar isto exatamente as editoras decaíram porque as pessoas deixavam de comprar discos mas o que acontece hoje em dia é uma coisa mais perversa do que isso que é novospo e aí tem a ver mais uma vez eu tentei retrair-me não usar muitas vezes esta palavra acho que é só a segunda vez que vou usar mas nós vemos numa sociedade profundamente capitalista e que portanto tem aqui uma data de lógicas que têm que ser postas em causa não só no jornalismo agora estamos a falar de música é noutras áreas se calhar em todas as dimensões da vida humana se calhar as editoras caíram deixaram-se de vender discos mas o que aconteceu foi hoje em dia uma coisa bastante perversa e que e que eu tenho tenho que me controlar sempre para não para não me irritar não é porque acho que já li bastantes coisas sobre isso e na outra eu estava a ler outra vez um artigo que incidiu reforçava essa ideia que é provavelmente o sítio e eu vou usar novamente aquela palavra que eu estava a tentar evitar mas que é numa sociedade capitalista a indústria da música é provavelmente o maior laboratório do que será o capitalismo do futuro e sempre foi assim desde que existe a indústria da música e eu acho essa ideia bastante interessante porque é exatamente isso que está a acontecer desculpa tu vais ter de me explicar isso em 30 segundos sim portanto o que é sempre dito é que a música enquanto indústria enquanto indústria é sempre um laboratório para experimentar técnicas de como é que o capitalismo se pode renovar e tornar uma coisa ainda pior e tornar uma coisa mais avançada sim mais avançada aqui é muito óbvio porque o que acontece e eu não sei se nós não olhando para a música eu estou a falar muito por alto porque também já não me lembro assim tão bem depois da defesa que ele fazia a promenor mas a ideia chave era se queremos saber o que é o futuro do mercado de trabalho olhem para a música e o que é que está a acontecer na exploração da música e sempre foi assim porquê? porque o que tu tens é, lá está uma sociedade onde músicos têm imensas ferramentas podem se educar de mil e uma formas até se quisermos são muito mais dotados tecnicamente e de conhecimento do que alguma vez foram e podem fazer tudo e mais alguma coisa já não estão dependendo das escolas e portanto aqui um piscar de olhos ao que pode vir a ser o futuro se calhar as faculdades se calhar as escolas de formação digamos assim vão ser obsoletas porque as pessoas acho que vão fazer cada vez mais aquilo que eu fiz e que vai ser banal que é aprendi a minha profissão na internet fui ler coisas formei-me por mim mesmo e isso vai ser possível mas a escola vai precisar de continuar a existir nem que seja para te dotar do quadro mental concordo contigo atenção para depois poderes face à imensidão da internet conseguires no mínimo dos mínimos selecionar de acordo percebo ou seja isto daria-nos outra discussão enorme sobre o sistema de educação mas eu falo quando falo aqui é mais do papel até das universidades formação superior formar-te para uma profissão tenho dúvidas que isso vai continuar a existir certamente sempre mas acho que vai ganhar uma grande preponderância às pessoas que se formam por si só é uma coisa que agora ainda continua a ser já há muito mais gente mas ainda continua a ser uma coisa relativamente marginal na música acho que é exatamente o contrário porque acho que na música o que acontece é que a maior parte dos músicos que tu tens e se calhar sempre foi um bocado assim mas hoje então cada vez mais formaram-se por si só tem uma data de ferramentas nunca precisavam de uma escola tem uma data de ferramentas para se formarem são mais formados e mais tecnicamente mais competentes do que alguma vez foram fazem milhares de coisas tocam guitarra teclados e sabem de produção e sabem de misturios de plugins e disto tudo e mais alguma coisa e até produzem e até construem estúdios caseiros e já não precisam de estúdios já não precisam de editoras já fazem o marketing já fazem tudo e mais alguma coisa mas há aqui um ponto em que isto muda aparentemente é espetacular e houve uma altura há 20 anos atrás epa a cena índia isto vai explodir isto vai ser espetacular isto vai ser fantástico não vamos precisar de editoras não vamos precisar de grandes agências nós fazemos tudo temos a internet o marketing é feito por aqui só que depois existem uns senhores bastante inteligentes e não são só uns vamos só focar para mim foco-me sempre e vou dizer Spotify mas isto aplica-se ao YouTube Music se quisermos aos Deezers da vida exceção seja feita e mesmo assim tem algumas coisas polémicas nem vamos entrar por aí mas exceção seja feita ao Tidal e ao Napster que pagam decentemente aos músicos mas pronto o que acontece com uma coisa como o Spotify tem qualquer pessoa qualquer pessoa que ouça música que não seja músico quer lá saber das plataformas quer uma plataforma que lhe dê os conteúdos todos quer pagar um valor e achar que está a contribuir a fazer as coisas de forma legal e está eu pago um valor quero que me dê um serviço e que me dê o catálogo de toda a música disponível no mundo e há alguém que diz sim senhor está aqui pagam este x por mês e vocês ouvem a música toda que quiserem até vos damos playlists de curadoria e disto e daquilo ainda temos podcasts a mistura tudo podcast que agora querem expandir para os podcasts e dominar e as pessoas dizem fantástico já nem precisa não sei quantas aplicações é tudo na mesma incrível eu vou para o Spotify mas depois há o outro lado que é então o que é que tu fazes aos músicos tu dizes olha eu vou-te pagar para tu teres um dólar no Spotify que é isto para tu ganhares um dólar que é menos de um euro tu tens que ter no Spotify que são quatrocentas e tal listens quatrocentas ou seja há quatrocentas pessoas ou percebem a ideia uma pessoa que ouvem não sei quantas vezes mas há quatrocentas pessoas que ouvem a tua música uma música e tu às quatrocentas pessoas ganhas um euro doutor um euro doutor um euro doutor 90 cêntimos e a pergunta que as pessoas me fazem é a pergunta que as pessoas fazem é mas porque é que os músicos aceitam isto? não aceitem não vão para lá porque não têm alternativas para a divulgação da música fora exatamente se tu não estás no Spotify não existes que alternativas é que há? existem ou seja isto como tudo existem existem os os bandcamps da vida plataformas que de facto têm uma ligação maior com os músicos mas que chegam a menos gente mas que chegam a menos gente e portanto nunca tiveste tantos músicos como agora e isso até é bom em certa medida porque tens todos os géneros e subgéneros isto e aquilo mas tens muito mais gente do que alguma vez estiveste a querer alguma coisa que é conseguir viver da música conseguir pagar as contas da casa com a música e a ser chantageada porque é essa a palavra para ter que entrar numa plataforma neste caso o Spotify eu estou a simplificar muitas coisas eu sei mas acho que se percebe a ideia a ser chantageada para entrar numa plataforma chamada Spotify em que lhe dizem queres entrar nós pagamos disto e é o que há para essa empresa ser cotada em bolsa essa empresa dizer que não consegue pagar mais aos músicos essa empresa ser cotada em bolsa o dono dessa empresa quer comprar um clube de futebol chamado Arsenal mentira não fazia ideia sim o Daniel Leck é assim que ele se chama acho que é o dono do Spotify comprou o Arsenal não comprou mas já está em vias cria portanto o que me interessa aqui no final da história é que tinha capacidade para comprar o Arsenal engraçado isso de facto é o que está a acontecer ao mercado de trabalho no geral sim temos a geração mais formada de sempre a não conseguir pagar as contas e o que tu tens é uma indústria inteira à volta de tipos que têm atividades de criação intelectual que geram milhões porque a indústria da música é das coisas que mais dinheiro movimenta eu acho que é espero não te enganar mais uma vez mas estou a falar de cabeça mas acho que nos Estados Unidos é tipo a terceira indústria que mais dinheiro gera acho que o que mais gera é os carros ou alguma coisa assim a segunda é o cinema não faço ideia e depois é a música acho que é uma coisa assim um videojogos é capaz de fazer mais dinheiro que isso tudo provavelmente não sei bem mas é uma o que me interessa aqui é uma das indústrias que mais dinheiro gera onde tu tens pessoas que têm direitos de autor portanto mas o fato de trabalho hiper especializado com criação envolvida e que recebem uma dinharia recebem aquilo que não dá para viver porque qualquer músico inclusivamente os grandes artistas e portanto se és um grande artista também tens uma data de pessoas ao teu encargo não é só tu não é certamente com o Spotify que estão a fazer dinheiro não é aí a única maneira de um músico fazer dinheiro hoje em dia é submeter-se a essa exploração laboral submeter-se a essa chantagem ter todo o risco de investimento que é educar-se comprar material pagar estúdios ou construir um estúdio fazer ter masters prontos ter músicas prontas que entregam uma plataforma para distribuir pelo mundo portanto para as pessoas ouvirem com uma única chance sabendo que não vai ganhar dinheiro daí porque não vai ganhar dinheiro sequer para pagar o que o álbum custou com uma única chance que é se isto correr bem se tiver de licens eu posso ir ganhar dinheiro na venda de concertos ok? e quem trabalha da música ganha dinheiro única e exclusivamente com concertos ao vivo quando de ganhar dinheiro é a sério claro que depois alguém que tenha um bocadinho mais de sucesso gera direitos de autora gera direitos mecânicos e pode ganhar dinheiro aí pode haver marchandais pode haver contratos de publicidade mas aí também tens estruturas que tens que alimentar tens uma data de pesado que estão em carga tens que pagar salários e portanto também não é aí que se vai ganhar dinheiro para a estrutura e portanto sim é nos concertos ao vivo que se ganha dinheiro só que depois qual é que é a falácia? a falácia é quantos artistas é cá no Spotify? não sei qual foi a última vez que tu descobriste uma banda no Spotify? eu não uso Spotify mas eu imagino rapidamente como é que descobriria uma banda que é o feedback que me transmitem que é olha eu tenho playlists sugeridas sim com os meus gostos certo e agora nós vamos ser ingênuos e achar que há uma máquina super especializada de inteligência artificial que se percebe qualquer coisa de oculto na música que se transmite em qualidade ou em gosto musical e que te oferece a banda incrível que tu vais ouvir ou eu acho que vai pelo ok as pessoas que ouvem esta banda que tu também ouves geralmente também ouvem outros artistas como XYZ e portanto se estes também costumam ouvir tu se calhar também vais gostar eu acho que é mais por aí pronto agora é como é que as pessoas ouvem os outros artistas? como é que as pessoas descobrem os outros artistas? sim nós começámos a tirar isto tudo podes-me dizer há meia dúzia de casos de sorte e existem tipo os Boy Pablo da vida e o resto é industry plans o Boy Pablo foi do nada o algoritmo do YouTube começou a sugerir aquela banda de uma música acho que são os Boy Pablo que isto aconteceu e eles de facto tornaram-se uma banda grande pá porque houve ali qualquer coisa que tinha impressão como é que se passou é sorte é um não isso não é nada isso não é nada ou são as grandes agências e editoras que têm dinheiro para pôr em publicidade e que pagam aos Spotify's da vida para para sugerir e impingir aquela música e isso está mais do que estudado e toda a gente sabe toda a gente sabe que é assim para artistas serem sugeridos em playlists artistas serem terem uma maior exposição do que outros artistas e portanto quando tu começas a perceber é ok todos os artistas do mundo têm que entrar por ali ninguém recebe nada estão expostos a uma espécie de vontade mão invisível do mercado que não é mão invisível do mercado nenhuma porque essa mão é subornada eu sei que estou a ter aqui estou a ser muito enviesado mas é uma lógica que tenho e portanto o que acontece é que já é muito difícil viver da música não só em Portugal no mundo inteiro a competição nunca foi tão grande e tu tens muito pouca maneira a indústria deu uma cambalhota gigante e quando os músicos se aperceberam estavam envolvidos num problema ainda maior do que o que tinham antes ainda maior do que o que tinham antes como é que isto muda? não sei grandes bandas como os Radiohead David a Taylor Swift estão a tentar e não conseguem é a minha opinião mas estão a tentar dar a volta a isto estão a tentar fazer eles estarem na proa de fazerem chantagem com estas plataformas os Jack White e o Jay-Z criaram o Tidal e tal mas a verdade estamos aqui num imbróglio que ninguém sabe muito bem como resolver principalmente porque a maior parte das pessoas isto que sempre eu tenho conversas sobre música com muitos de gente é está bem mas as pessoas só querem pagar 10 horas por mês para ouvirem música e não estar a fazer pirataria isto também foi a grande mentira que nos deram é que a música é a acabar por causa da pirataria não até porque está mais do que estudado quem faz pirataria são as pessoas que mais dinheiro gastam em cultura normalmente ou tryers become buyers e portanto sim estamos só falando e também não quero alongar que já me alonguei eu sei mas sim estamos entregues à becheirada nesse aspecto em música deste prisma nunca foi tão difícil ser músico ser no sentido de ganhares um ordenado legítimo que te pague as contas digno e conseguires sobreviver só da música tens que ser outra coisa engenheiro de som jornalista seja o que for mas não dá só da música e é nesta onda extremamente positiva até porque se aquele artigo estiver correto esta vai ser a realidade de todos nós e já está como vai ser eu também não tenho porque estava de facto a fazer estava a pensar nisso e já começa os paralelismos são claros mas pronto é nesta nota muito positiva que eu te agradeço de teres passado obrigado eu pelo convite por terem ouvido essa oportunidade aqui foi ótimo ficava a falar mais mas tenho de ver o debate do PST com o PS e jantar também portanto muito obrigada a ti obrigado eu e até um próximo episódio de onde quando e como eu quiser